e fala galera beleza também para mais um vídeo do canal a gente tá com uma nova série um novo projeto de vídeo aqui no canal beleza que se trata esse novo projeto novo tipo de vídeo vago a gente vai explicar para vocês tentar aqui rapidamente esse processo ele implica em gente trazer vídeos para galera que sejam vídeos ali que talvez você a pessoa x a pessoa y conheça ou não conheça é com esse intuito de trazer esse tipo de vídeo a gente quer abordar um tema que muita gente conhece ou muita gente não conhece ou seja um vídeo que você já possa conhecer mas que pode ajudar alguém que você nunca imagina que nem todo mundo tem o mesmo tipo de conhecimento dentro da ligada 100% na tecnologia beleza galera um tipo desse vídeo que deve ser titulado como dica top dica fácil é trazer um conteúdo ali que possa ser que muita gente já conheça mas porém tenta abordar e focar esse tema para quem não tem um conhecimento sobre determinada função beleza então sim vai sempre vai ter que as pessoas a vídeo lixo vídeo inútil já sabia você sabia mas nem todo mundo é como você nem todo mundo sabe de tudo beleza então vamos tentar ter um raciocínio bacana entender o objetivo do vídeo que não é de tentar trazer algo que você já saiba mas sim tentar ajudar quem não sabe beleza espero que vocês tenham entendido esse recado e bora aqui iniciar o nosso vídeo beleza é esse vídeo aqui vou trazendo pra vocês uma dica muito simples é mas é uma dica muito bacana tem gente que não sabe ainda uma pessoa vai estar aprendendo no vídeo de hoje que é como alterar o tema do google chrome para modo escuro beleza assim vai ser um vídeo bem rapidinho aqui a gente está com o google chrome aberto a gente vem aqui em configurações é daquele toque nos três pontinhos lá em cima vimos aqui embaixo em temas vamos dar um toque aqui que a gente tem três opções padrão de sistema que de acordo com alguns aparelhos ativa com a economia de bateria e voltam automaticamente para o tema escuro é o claro que já é o padrão do google chrome e o escuro a gente só vai dar um toque aqui se você quiser você pode fechar o google chrome iniciar novamente ou se você quiser você já volta por padrão que vai estar navegador totalmente no tema escuro beleza galera é então esse vídeo está encerrando por aqui e como a gente já havia falado é um vídeo rápido mais explicativo tentando trazer uma coisa não diferente mas assim é tentar refrescar a memória de quem não sabe desses dessas dicas beleza esses procedimentos beleza lembrando que esse vídeo ele não passa normalmente de três minutos vídeo dessa série de cafos beleza galera então é isso aí fiquem com deus e até o próximo vídeo fui